Olá a todos, bom dia, boa noite. Vamos lá, eu modelei essas duas vigas de aço, lembrando que são perfis W, tá? Iguais. E aqui, ó, eu fiz esse detalhe aqui, ó, da união entre essas duas vigas, realizada com duas chapas de aço. Então, eu tenho uma chapa aqui, ó, e outra no fundo aqui, que eu não consigo ver. Vou mostrar rapidamente, eu modelei e gerei de maneira automática a perspectiva, bem como as vistas, é lateral e frontal desse detalhe aqui, ó, tá? Agora eu venho aqui em Move, estou vendo, eu digito, né, eu digito e escolhi essa opção aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, nessa viga aqui, ó, que só vim enganar a V2 e vou chegar pra cá, vou marcar aqui o modo ortogonal, chego pra cá aqui um pouco aqui, ó, tá? Aperto, basta eu clicar na peça, apertar, aliás, basta eu digitar Move, escolhi a opção, clicar na peça, depois Enter e arrastar, tá? Aí eu venho aqui, ó, clico aqui nessa chapa aqui, ó, cliquei nela, aperto Enter e vou arrastar aqui, ó, arrasto pra cá, aperto Enter pra voltar o comando, aperto aqui, ó, e aí chego pra cá aqui, ó, tá? Mesma coisa com a outra chapa aqui, com essa chapa, é, chego ela pra cá aqui, ó, aperto Enter pra voltar no comando, clico, aperto Enter e agora eu vou... Enter e agora eu vou arrastar pra cá, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a vista chamada explodida, tá? Então, agora eu vou no Layout 2. Tá um pouco lento aqui, eu vou no Layout 2. Então, aqui, ó, perceba que essa alteração é realizada de maneira automática. Essas três vistas foram geradas de maneira automática, de acordo com o modelo que eu fiz. E quando eu realizo esse deslocamento das peças, o software também, ele gera essa mudança de maneira automática. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, deixa eu clicar, digitar aqui, move aqui, ó. Então, por exemplo, pra fazer o detalhe aqui, ó, né, eu venho aqui, ó, eu tenho a minha viga V1, né, eu tenho aqui a V2, tá certa, e eu tenho que mudar aqui, ó, né, pego as linhas aqui, ó, e agora eu mudo aqui, por exemplo, pra cá. Deixa eu tirar o modo ortogonal aqui, ó, põe, por exemplo, aqui, ó. Então, ó, tem a V1 aqui, ó, eu tenho a V2 e eu tenho a minha chapa aqui, ó. Então, de maneira automática, da mesma maneira que eu gerei as vistas, o software, ele realiza essa alteração pra mim, tá? Então, aqui, ó, tá um exemplo de vista explodida, se for necessário, né, pra melhorar o entendimento do seu projeto, tá? Então, viga V1, viga V2 e as duas chapas aqui. Então, é isso. Forte abraço, bom final de semana a todos.